A Feira do Conhecimento, realizada nesta quarta-feira, foi um evento marcante e de grande importância para a comunidade escolar. A feira foi realizada aqui na Escola de Educação Básica Luiz Bertoli, no município de Itaió, das 9 às 16 horas, e contou com a presença de alunos de toda a regional. A iniciativa reuniu não apenas os estudantes da escola, mas também alunos de outras instituições da região, resultando em um público expressivo. E esse sucesso de público trouxe grande alegria aos organizadores e à diretora, que viram o esforço e empenho de todos os envolvidos. Para mim é uma felicidade enorme estar sediando novamente a feira, novamente mais um evento que reúne toda a nossa regional, estar compartilhando o conhecimento que os alunos têm em sala de aula com os nossos alunos, entre eles, e com os outros alunos. O que eu tenho a dizer é gratidão para os meus professores que se empenham, que trabalham e que levam esse conhecimento para frente, e por todo o trabalho realizado durante esse semestre na escola, que foi o empenho dessa Feira do Conhecimento. Que eu acredito que, realmente, se vocês passando nas salas, vocês verão que têm muito, muito conhecimento científico. O sucesso da feira reflete o comprometimento dos organizadores, professores e alunos. O evento mostrou-se como uma plataforma significativa para o desenvolvimento intelectual, o aprimoramento das habilidades de comunicação e a valorização do trabalho em equipe. Tudo o que eles produzem em sala a gente consegue estar apresentando para eles mesmos, para outras turmas e para outras escolas, né? Então é muito importante. E o que está sendo apresentado são diversos trabalhos. São trabalhos desde a ciência da natureza, da matemática, da história, das ciências humanas, que envolvem toda a escola, né? Eles optaram por um assunto, né? Nós oferecemos aí mais de 50 conteúdos que eles poderiam escolher. Então, para que o aluno também se interessasse por alguma coisa, né? Não fosse uma coisa que nós obrigamos ele a fazer. Então, o aluno escolheu um assunto e ele se dedicou para apresentar aquele conteúdo. Ele teve que se aprofundar naquele conteúdo, né? Teve que buscar o conteúdo científico mesmo. A gente pediu muito que eles pesquisassem em locais seguros, né? Evitando as fake news também, que a gente trabalha tanto com eles, né? Que fosse uma apresentação dinâmica. E aí eles precisam trabalhar oralidade, eles precisam trabalhar pesquisa. Trabalho em grupo, né? Que não é fácil também. Porque às vezes alguém sempre se destaca no trabalho e o outro fica mais isolado. Então você, como professor orientador, também tem que fazer o grupo trabalhar junto. E é um trabalho aí de meses, né? Mas que deu muito certo. A gente está bem contente com os trabalhos que estão sendo apresentados hoje. Eu estou passando e escutando quase todos eles. São 77 trabalhos. Não vou conseguir assistir todos. Mas estou tentando porque o aluno também se sente valorizado, né? De estar apresentando aquilo que ele pesquisou durante esses últimos meses. Então os alunos vêm, visitam a feira, né? Aprendem um pouco mais e os alunos da Luiz Berto também conseguem transferir esse conhecimento. Teve uma dedicação muito grande da parte deles e dos professores também. É de fundamental importância para a nossa escola essa feira. Essa feira foi especialmente significativa, pois os alunos ficam motivados a representar a instituição na feira regional. Motivação essa que é resultado do esforço, dedicação e talento demonstrado pelos estudantes em seus projetos. Daqui a gente motiva os alunos para a participação na feira regional, tanto de ciências como de matemática, que tem uma projeção também a nível estadual. Então a importância, mesmo os alunos que não participam da regional, se sentem motivados a estar participando. A presença e o reconhecimento da coordenadora e supervisora regional da educação evidenciam o impacto positivo que a Feira do Conhecimento possui no âmbito educacional. Sua avaliação positiva demonstra que o evento foi capaz de cumprir com sucesso seus objetivos, que é promover a troca de conhecimento, estimular a criatividade e despertar o interesse nos estudantes pelas diferentes áreas do saber. A escola Luiz Bertoli é uma escola referência no estado de Santa Catarina com relação à implantação do novo ensino médio. E ela tem como tradição realizar todos os anos a feira de conhecimento interna, para depois sair os trabalhos para a feira regional de matemática. Então assim, a importância é essa integração entre escolas e conhecimento, conhecimento científico. Os alunos da escola apresentam para outras escolas e assim desenvolvem a aprendizagem de outros. E também acaba que essa troca de experiência contribui muito para a aprendizagem de nossos estudantes. Legenda Adriana Zanotto